Alan Clay perdeu algumas coisas recentemente Mas há uma esperança Baseado no best-seller Um holograma para o rei de Dave Eggers Talvez só provar ela errado, pai Você está em charge de um negócio que é importante para a empresa Que faz isso ainda mais importante para você Mas você não tem nada acontecendo É full steam ahead Seja para você Como? O rei O rei não vai vir hoje Ele está em Jidda O rei é em New York O rei não foi aqui em uma hora Quanto é um tempo? Eu tenho aqui 18 meses e ele não foi aqui ainda Você está bem? Eu estou bem Eu sou Dr. Hakim Vem em casa Vem em casa no sábado e vamos ver os resultados Você estará aqui no sábado? Sim Uma mulher, uma mulher, não? E você viu ela alone? Às vezes você precisa mudar de cenário Eu estou postulando minha volta para os Estados Unidos E eu não sei por quanto tempo Para mudar a sua vida Você está pronto? Eu estou pronto Tom Hanks Vencedor de dois Oscars Negócio das Arábias You take a lot of pictures Do you work for the IA or something? Just a little freelancer work Nothing full time Breve nos cinemas And other dias Meu Deus And other dias Legenda por Sônia Ruberti